Aqui é o som da viola. E o tropeiro está bem longe da estrada, em frente a borrachada, já amanhece o dia. Já é bem distante e o rebanho anotece, o tropeiro amanhece com seu velho amor. E o tropeiro está bem longe da estrada, em frente a borrachada, já amanhece o dia. E olha a cobra pessoal, não há perigo, pois ela vem, mas não ofende a ninguém. E olha a cobra pessoal, não há perigo, pois ela vem, mas não ofende a ninguém. Antigamente ela era mais feroz, mas hoje em dia ela não ofende a ninguém. E olha a cobra pessoal, não há perigo, pois ela vem, mas não ofende a ninguém. Antigamente ela era mais feroz, mas hoje em dia ela não ofende a ninguém. Agora mesmo ela amassa, ela fuma e pede bicho. Tira fumaça pelo nariz e olha a cobra pessoal. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!